Música Estamos em Casa Branca, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, e que é considerada a capital estadual da Jabuticaba. Viemos aqui conhecer a fazenda do Seu Romeu e da Dona Ângela, que há anos cultivam o Jabuticaba, graças a uma tradição familiar. Atualmente, eles têm a fazenda, que é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. E nós, da TV USP, viemos conhecer um pouco mais sobre esse cultivo. Música A jabuticabeira é uma árvore frutífera brasileira nativa da Mata Atlântica, que produz a jabuticaba, fruto redondo, casca preta e com seu interior inteiro branco. A árvore, que pode chegar até 10 metros de altura, tem tronco claro e manchado, e chega até 40 centímetros de diâmetro. Em Casa Branca, a família Fagã começou com os pomares de jabuticaba e até hoje é referência no comércio da fruta na cidade capital da jabuticaba e em todo o Brasil. Música Meu pai herdou do meu vô, né, há mais de 70 anos atrás. E eles tiveram uma visão muito grande, porque não existia pomar de jabuticaba, né? Existia vários pés de jabuticaba em fazendas antigas. E meu vô, descendenteiro italiano, né, ele viu uma oportunidade de comercializar. E chamou meus tios e começaram a fazer uma plantação, entre aspas, porque no começo eles não tinham noção de tamanho que iria ficar e como ia ser comercializado. O começo da comercialização foi feito através de um amigo do meu vô, que era espanhol. Tinha um box no Mercadão da Cantareira, porque não existia ceasa na época. Era colhida a jabuticaba e embarcada no trem, ou a pessoa que comprava, pegava na Estação da Luz e vendia no Mercadão da Cantareira. Música Para acontecer a florada, é necessário um período de no mínimo 40 a 50 dias sem chuva, utilizando apenas a irrigação via solo. Música Se tiver com calor, ela floresce. Então é assim, a gente divide por talhão, para não sair tudo na mesma época, como vocês puderam ver aí, que tem pé florido, pé que não está florido. Se vir a chuva, aí floresce tudo, aí não tem como. Mas é tudo via irrigação. Com um pomar de 2.400 pés de jabuticabeiras e com poucos funcionários, seu Romeu depende da seca para a produção. Caso isso não aconteça, algumas coisas sofrem alterações, tanto no número de funcionários, como a colheita. A gente depende da seca para a produção. Muitos não gostam que façam seca, mas a gente depende, porque a gente consegue dividir as áreas com irrigação. Então, por exemplo, se ficar um período de uns 60 dias sem chuvas, eu consigo elevar a produção minha em torno de 2 a 3 meses. Quase vem uma chuva, esse ciclo é 15 dias, que ela não dura mais que isso. Então, para a gente, o interessante é a seca, que ela sofreu o estresse. Que com a seca, a gente dividindo os pomares, a gente usa em torno de 10 a 15 funcionários. Isso vai ao longo dos 2 a 3 meses de colheita. Se chegar a chover, o ciclo dela é 15 dias. Então, uma que não vai ter a venda total dela, que não dá conta de colheita. E a gente vai usar em torno de 100 funcionários. Quer dizer, o preço vai ser muito abaixo. Tudo é ruim para a gente se florescer tudo de uma vez. Então, para certo, para a gente escalonar os pomares, dividir as áreas entre 200 pés, 200 pés, 200 pés, aí seria o correto. A ideia de abrir a propriedade para visitantes chuparem jabuticaba no pé veio a partir de uma chuva muito forte, que culminou na florada de todos os pés de jabuticaba. Num domingo, eu tive uma ideia, estava assim, cheia de flor. Falei, eu vou tirar umas fotos, vou fazer uma página e falar para as pessoas que quiserem vir visitar, com uma taxa, o que que acontecia. Se foi, muito engraçado, porque em uma semana eu tinha mil pessoas agendadas, todo mundo com interesse, veio, todo mundo gostou. E eu não tinha nada, eu tive que arrumar licor, vendi uns produtos. Aí eu vi a necessidade de ter alimentação. Ano passado, eu construí um restaurante dentro de uma propriedade e recebi 2.500 pessoas. Quer dizer, já subiu muito. Além do comércio e das visitas na propriedade, a família Fagan vende produtos desenvolvidos a partir das jabuticabas. Aqui no Pomar é geleia, licor, agora desenvolvemos perfume, sabonete. Tem um portador da Suíça que está trabalhando com a casca, fazendo um chá com cardamomo e água dos Alpes, porque diz que é muito bom para a saúde. Estamos em Guararema, cidade próxima à capital, com pouco mais de 25 mil habitantes. Viemos aqui conhecer como é feito o cultivo de jabuticabas na propriedade do Seu Paulo, que é diferente da propriedade do Seu Romeu e da Dona Ângela, em Casa Branca. Isso aqui foi meu pai, que na época, que aqui era a plantação de poncã, e ele resolveu plantar jabuticaba, que já trabalhava com isso, mas em pomares de outras pessoas. Aí ele resolveu plantar. Isso muitos anos atrás, uns 40 e poucos anos atrás. O cultivo do Seu Paulo prioriza a entrada da luz no pé de jabuticaba. Diferente da propriedade do Seu Romeu e da Dona Ângela, ele faz o raleio das flores. O raleio das flores é feito com escova de cabelo. Conforme a grossura do galho, nós fazemos em duas faces ou três, quatro faces. E deixamos um filete só com flores. O raleio visa eliminar o excesso de frutos, objetivando melhor a quantidade dos frutos remanescentes. Você fazendo o raleio, você aumenta o espaço para ela crescer. E não fica aglomerado, tudo miudinho. Com mais de 700 pés de jabuticaba em Guararema, o irmão de Seu Paulo é responsável pela comercialização do fruto. Além dos dois, é exigido uma mão de obra maior na época da colheita dos frutos. É uma cultura muito rápida, a maturação é rápida, então nós precisamos ter essa mão de obra grande. Tentamos controlar na florada, mas esse ano aqui já foi difícil e não conseguimos. Então, com certeza, vamos perder uma parte da colheita. Atualmente, são raras as pesquisas envolvendo a jabuticabeira e a jabuticaba. Elas seriam úteis para fins de um melhor cultivo, colheita, conhecimento geral sobre a árvore e sobre o fruto. E para se estudar melhor as pragas que a atacam. Nós precisamos de pessoas pesquisando, principalmente, a parte de doença de raiz. Não sei se é propriamente de raiz, mas que anda matando algumas plantas. Agora, quanto à doença, é a ferrugem, a principal. E aqui na nossa região, uma praga é a maritaca. Ou a abelha, depois que começa a maturação da jabuticaba, começa a atacar muito. Mas aí não tem jeito. Temos que conviver com elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.